Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Guerra dos Animes. Sim, estamos no episódio 2, então se você gosta dessa série, já deixa o like, que isso tem motivo de estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal no ativo sininho, beleza? Eu tô postando 2 ou 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, rapaziada, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, mano. Eu passei de nível, ganhei algumas coisas aí, que eu vou estar até mostrando pra vocês. Eu ganhei 30 Luck Blocks e também ganhei algumas coisas a mais, rapaziada. E, bom, o que eu fiz, mano? Eu abri algumas das Luck Blocks, abri 5 e tô com 2 socos normais do Saitama. E eu vou estar guardando esses socos normais do Saitama pra estar fazendo outra coisa. Na real, eu quero ver se eu consigo estar fazendo agora, velho. O que que falta pra eu estar fazendo aquele negócio do Saitama, velho? Que tem um negócio do Saitama que é soco, calma aí. É soco, não, não é esse. É esse? Ah, eu tenho que fazer 2 dele. Bom, eu fiz esse modo do Saitama e preciso só de mais um. Então, beleza, eu preciso de mais um modo do Saitama. E eu também ganhei essa coisa aqui, qual é o nome dela? Calma lá. Ah, ganhei essa aqui Justice, galera. Então, eu tô usando esse modo. E, mano, eu tô muito animado, galera. Por quê? Porque todo mundo vive comentando, vive falando pra mim no grupo e também nos vídeos que o Reverso e o Top Line são as duas melhores pessoas do PVP. Só que muita gente comenta que eu sou melhor do que o Reverso e o Top Line. E hoje, os dois estão aqui no servidor. Eu quero estar jogando com os dois pra estar tirando a prova se eu sou melhor ou não. Comentem aí, vocês acham que eu jogo melhor do que eles ou não? Eu acho que eu jogo, galera. Eu acho que eu jogo. Mas vamos estar se vestindo, mano, os caras. Vamos estar jogando humildemente e abrir minhas Lucky Blocks, galera. Primeiro eu vou estar abrindo as Lucky Blocks normal. Depois eu abro a Lucky Blocks do anime, beleza, rapaziada? Porque se o PVP ficar on, mano, eu quero ter pelo menos alguma maçã. Alguma coisa. Espero que venha maçã, né? Mas se não vem maçã também, não tem problema. Bom, vem uma espada aqui de netherite, beleza? Deixa aquela espada de netherite aqui. Oh, o Ine... Ah, o Ine fez o cabelo do Goku, né? Ligeiro. Ele tá mirando no instinto superior, rapaziada. Certeza que ele tá mirando no instinto superior, mano. Tenho 90% de certeza... Opa, ah, limpou a espada. Nice. Tenho 90% de certeza que ele deve estar mirando no instinto superior. Ah, eu achei que eu tava lagado. Não tava vindo nada. Beleza. Mano, aí vem alguma coisinha. Vem alguma coisinha, velho. Vem alguma coisinha, mano. Não tá vindo nada de útil, galera. Não tá vindo nada de útil. Nossa, eu tomei dano não sei de onde, velho. Beleza. Olha aí, galera. Nada mesmo? É, eu vou ter que matar alguém que tenha capa, então. Nada. Caraca. Nada mesmo, galera. Na última... É, não. Caramba, velho. Ah, pilhagem, galera. Boa. Pelo menos eu tô com uma espada de pilhagem, velho. Beleza. Com essa espada de pilhagem já vai ser muito útil. Galera, eu vou matar alguns mobs pra ver se eu consigo também tá fazendo o cabelo do Goku, tá ligado, rapaziada? Se eu conseguir tá fazendo o cabelo do Goku, vai ser muito útil, velho. Tá, vamos tá abrindo aqui esse negócio. Às vezes não vem nada, mano. Esse aqui é o... Isso, galera. Quando não vem nada é muito triste, mano. Mas se eu conseguir tá fazendo o cabelo do Goku, eu vou ficar muito feliz aí. Beleza, vamos ver. Ah, mas tem que vir alguma coisa boa. Peguei esse dedo ali que vai ser muito útil. Tá, peguei aqui umas coisas. Mais dedos. Dedo. Mano, esse dedo vai ser... Hum, o Miniman. Eu vou tá usando esse modo. O Miniman deve ser mais forte, galera. Vou tá usando muito o Miniman. Receptáculo? Receptáculo? Boa. E o Ditadori? Nice. Tá, vamos ver se eu consigo. Esse aqui vai ser muito útil. O caderno vai ser... Limpou? Ah, nem a pau que limpou. Nossa, o caderno... Caraca, galera. Com o caderno, mano. Eu ia tá pegando a espada, velho. O bom que eu tô pegando bastante dedo, velho. Gojo. Guardo o Gojo. Vou tá usando o gojo pra final. Então guardo o Gojo, galera, que é um dos modos mais fortes da ano. Porém tem que ter rank 5 pra eu tá conseguindo usar, galera. Tá, vamos guardar aqui o Gojo. Vamos lá. Guarda o Gojo. Qual é esse modo? Eu tô com o Miniman. E imortal. Vou tá guardando o Miniman, galera. Beleza. Vamos lá. Com os dedos. O que eu consigo tá fazendo aqui com os dedos, galera? É... Um dedo consumido? Eu já tenho, né? Deixa eu ver. Dedo, dedo, dedo. Tá. Um dedo consumido. Beleza. Fiz um dedo consumido, galera. Um dedo consumido. E esse daqui? Dois dedos consumidos. Fiz o dois dedos consumido, galera. Seis dedos. Falta qual? Falta só mais um. Seis. São seis, né? São só seis. Beleza. Mas deve ser muito forte esse modo, véi. Deve ser muito forte, galera. Vamos ver agora. Vamos ver se é forte. Não. Não é tão forte. Eu achei que seria mais, mas eu vou tá guardando, galera. Eu achei que seria mais, tá ligado? Vamos ver esse modo aqui. O Invencível, véi. Deve ser forte. Deixa eu ver. Não, mano. Não é tão forte. Melhor eu ficar com o Omni-Man mesmo. Deixa eu ver aqui. Guarda. O Omni-Man. Vamos ver. Tá. Eu acho que esse modo... É. Esse modo deve ser mais forte, galera. Bom. Vou ter que matar, então, mais bicho, véi. Eu quero matar aqui. Será que é forte? Mas deve ser muito forte esse bicho, véi. Meu Deus do céu, mano. Deve ser muito forte, véi. É. Mas eu não tô tomando nada de dano. Então... É. Tá bem safe, mano. Eu não sei se o Goku é mais forte do que o Starossa, tá ligado? Porque depois eu posso tentar matar o Starossa, mano. Ó, mano. Bicho chato, véi. Vamos lá. Beleza. O que eu peguei? Quantos? 50. Nice. Mano, muito nice. Tá. Starossa é mais fraco. Starossa é muito mais fraco, galera. Que GG, mano. Que GG. Porque eu vou ter que estar usando Starossa. Mano, eu preciso de só mais um modo de Saitama, galera. Nossa. Eu preciso só de mais um modo de Saitama. Mais um modo de Saitama, galera. Eu consigo estar rushando em mais uma coisa de Saitama, velho. Nossa. Hoje eu vou atrás de matar pessoas, rapaziada. Acho que eu tô com o modo forte. E eu vou ter que ir atrás de matar pessoas, mano. Na moral. Não vou perdoar ninguém, mano. Ninguém. Hoje eu não vou perdoar ninguém, velho. De verdade, mesmo. Ninguém, ninguém, ninguém. Não vou perdoar. Não vou perdoar. Hoje aqui, mano. Todo mundo vai de base, tá ligado? Todo mundo que eu ver na minha frente vai ter que ir de base, mano. Todo mundo. Não vou estar perdoando ninguém, velho. Ninguém mesmo. Vou guardar até a minha espada de pilhagem e vou ir, tá ligado? Vai ser muito esquema, mano. Ó. Falou. Vai de base mal. Porque o mal também daqui, tá ligado? Cara, eu quero fazer muito o negócio do... Aí. Beleza. Eu acho que com isso daqui eu já consigo estar fazendo o cabelo do Goku, galera. Mano, se eu não conseguir também vai ser muita mentira, velho. Se eu não conseguir também vai ser muita mentira. Vamos estar pegando aqui. Calma. Tá. Cabelo aqui do Goku. Faz mais seis desses. Seis. Mano, só quatro, velho. Tá. Tô com quatro. É tenso fazer os negócios do Goku, hein? É tenso. Eu tenho que derrotar mais. Tá bem pouco, galera. Caraca, tá bem pouco, mano. Compensar mais é matar o Goku, então. É pouquíssimo, velho. Nossa, é bem pouco mesmo, mano. Caraca, velho. Por que os negócios de Dragon Ball é tão difícil de fazer, velho? Nossa, se for assim nem compensa, mano. Mas se bem que se eu for parar pra pensar, o meu modo da final já tá pronto. Que é o Gojo, mano. Gojo é muito útil, rapaziada. Tipo, é muito útil o Gojo, velho. Não tem nem como. Então, o meu modo da final, que é o Gojo, já tá pronto praticamente, tá ligado? Tá guardando aqui. Eu precisava de mais Ki, velho. Eu não tive... Mano, aqui tá de Super Saiyajin. Ah, o Hydro, mano. O Hydro tá de Super Saiyajin. Cara, se eu derrotar o Hydro... Se eu derrotar o Hydro... Eu vou ter um baita coisa na minha mão, velho. Mano, será que meu modo bate de frente com o Super Saiyajin 3, mano? Será que bate, velho? Eu não sei, mano, pra ser sincero. Mano, eu acho que não bate de frente, velho. Mano, esse aqui deu mais de 50 Ki pra mim, velho. Deu muito Ki, mano. Mais de 50. Nossa, eu tô girando nesse PvP 1. Tá, galera. Eu vou ficar aqui só um pouco mais ligeiro. Assim que eu levar esse Goku... Eu já vou pra caça, tá ligado? Assim que eu levar esse Goku, rapaziada. Assim que eu levar esse Goku. Deixa eu tá guardando só essa minha espada de pinhagem. O Kratos morreu. Beleza. Olha o Hydro aqui. Mano, se o Hydro vir pra cima, ele não vai pra cima. Vamos. Sai fora, Goku. Beleza. Quantos que ele deu? Só 9, velho. Nossa. Tá. Vamos lá. Desativa. Ativa. Omni-Man. Beleza. Vou ter que fazer outra espada, galera. Por precaução, né, velho? Por precaução. E bora. Ai. Beleza. Eu não sei qual é o modo do Ender. Ele veio pra cima de mim, mas eu não tô muito afim de brigar, não. Ah, morri. Nossa, velho. Limpou. Ele tá com o bagulho de escanor, velho. Poxa. Antes, não faço ideia de que modo é esse, mano. Será que é o Extinto, mano? Não faço ideia de que modo é esse. Mano, o que o cara você quer fazer? Ah, galera. Mas eu não vou perder a esperança, não. Tá ligado? Tá. Eu tenho que matar pessoas com modo, velho. Mano, eu acho que aquilo lá é Extinto Superior, mano. Mano, como aquele cara já tem Extinto Superior, velho? É que lá eu acho... Mano, 90% de certeza que é o Extinto, velho. 90% de certeza que é o Extinto Superior, mano. Juro, velho. Juro, juro. Juro muito. Tá. Tem alguém ali do Super Saiyan 3. Eu preciso de ser modo, Hidro. Foi mal, Hidro. Foi mal, Hidro. Não tenho nem comida, mano. Beleza. Vamos ver se o vídeo bate forte, velho. Tá, ele nem tá clicando. Não, bate fraco. Nossa, mas o modo dele é muito mais rápido, velho. Beleza. O meu personagem tá com fome. Esse que é o problema. Mano, eu não quero perder mais um modo, não, velho. Beleza. Beleza. Vou deixar... Vou na corrida. Nossa, deixa eu virar e bater nele. O modo dele é bem mais rápido que o meu, né? E forte. Beleza. Nossa, mano. Tô muito no arroz, galera. É muito mais forte que o meu. Não tenho comida pra regenerar. Vamos ver. Eu tenho que pegar comida, mano. Minha maior dificuldade vai ser arrumar comida, galera. Seis minutos. Minha maior dificuldade vai ser pegar comida. Crimson foi morto pelo Hidro. Nossa, mano. O Hidro tá muito bem, velho. Cara, mano. Minha maior dificuldade vai ser pegar comida, galera. Esse que é o problema, mano. É a comida, mano. Tá, eu preciso pegar comida, velho. Preciso muito pegar comida. É, extinto superior. Sabia. Não sabia que era extinto superior. Tá. Eu não sei se ele tá atrás de mim. Mas provavelmente tá. Ô, vou parar, pô. Pô. De novo, não. Ah, mano. Beleza. Ele foi muito sentido boa, velho. Eu sabia que era extinto superior, mano. Não, eu preciso de comida, velho. Galera, roubei essa comida, mano. Tô nem aí. Na moral, mano. Roubei essa comida, velho. Na moral. Quem é esse doido? Não, veneno, velho. Nossa. Tá. Ah, velho. Meu modo não bate de frente com o do veneno, velho. Putz, velho. O que que eu vou ter que fazer agora? Putz, mano. Ele aproximou bem quando ele tirou o modo. Só que o Dal colocou de novo. O chão corre bem mais do que eu. Mas aí, Drone, não é por nada, não. Aí você vai ter que ter perna pra... Pra me pegar, hein? Vai ter que ter muita perna pra me pegar. Agora eu desço. Ah, vai ter que ter muita perna pra me pegar, mano. Vai ter que ter muita perna, velho. Mano, eu vou fazer muito ele de bobo, velho. Tem que ter muita perna pra me pegar, mano. Ah, tem que ter muita, velho. Mas muita perna, mano. Tem que ter muita perna. Vai lá, veneno. Salva eu. Nossa, velho. Mano, tem que ter muita perna, mano. Caraca, velho. Tá o reverso ali. Cara, eu queria achar o Felipe. Felipe tá no servidor? Tem que ver se o Felipe tá no servidor. Mano, eu não faço a mínima ideia do que fazer agora, velho. Eu queria fazer o modo Saitama, mas pra isso eu preciso de mais Luck Block. Pra conseguir mais Luck Block é só o pano pro rank 2. Tá ligado? O pano pro rank 2 seria, tipo, perfeito. Nossa, eu acho que eu nunca comecei um guerra tão mal, galera. Eu nunca comecei um guerra tão mal quanto eu comecei esse, velho. Tá ligado? Foi... Mano, tá péssimo esse meu guerra, mano. Nossa senhora. Tá, tipo, muito ruim, velho. Eu não sei o que fazer, velho. Eu tô... Mano, isso daqui é a barreira, velho. Eu não posso ficar... Depois dessa barreira. Mas eu caí sem querer, galera. Mano, eu nunca comecei um guerra tão horrível, velho. Tá, galera. Eu acho que aqui perto é o spawn, mano. Ou não, mano. Eu devo ter ido pra muito longe, velho. Aqui tá o bagulho do Saitama, velho. Hum... Beleza. Ah, ali deve ser o bagulho do Saitama. Ah! Isso veneno e cringe, mano. Que rivalidade boa, velho. Tá, galera. Eu preciso achar alguém. O Hydro morreu pelo Iné. Tem nem como lutar com o Iné, tá ligado? Instinto superior. Pegou logo o modo que eu queria, mano. 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 Tá, o veneno tá ali. Velho, eu vou seguir e vou tentar matar o veneno. Eu não sei se esse modo dele é bom. Não sei. É eu. Tenho nada. Não sei o que o Iné queria. Vamos, Iné. Sai de perto. Isso. Mano. Beleza. Mano, vem pra cá, mano. O veneno pode me ver, veneno. Vem pra cá, velho. Pronto. Peguei cap. Peguei cap, galera. Pronto. Sabia que ia dar certo, mano. Guarda cap. Guarda esse modo. Guarda esse modo. Vou tá usando... Vou tá usando o modo do veneno. Esse meu modo é muito forte, velho. Vamos ver. Eu não sei se esse do veneno é forte também. Vamos tá vendo agora. Beleza. Tá. Boa, mano. Eu vou dividir meus pão. Foi mal, veneno. Mas, então, né. Você tinha cap, mano. E eu sabia. Então tá aqui. Nice. O que mais ele tinha? Mais nada de interessante. É, tive que usar estratégia, velho. Tive que usar estratégia. Tá. Eu não sei mais agora quem tá bem. Foi mal, veneno. Sim. Ah, velho. Eu vou perder, foi, né. Tá. Eu não tinha como. É, eu fui perder, mano. Mas, tá bom. Consegui cap e minha comida tá aqui. O imortal. E não perdi meu modo. Deixa eu ver esse aqui, desligar. É horrível. Beleza. Tira. Sukuna, cinco dedos. Força, cinco. Mano, eu vou guardar pra fazer os seis dedos. Que não é difícil, galera. Eu vou tá continuando usando só o imortal mesmo. Continuar tá usando só o imortal. Beleza. Nice. Mano, eu quero fazer o negócio ficar o mais finético possível, velho. Cara, se eu fazer um cabelo do Goku, vai ser muito fácil pra eu tá fazendo outras coisas de Dragon Ball. Preciso de um cabelo de Goku. Ah, eu sei qual é o modo mais forte da anota, galera. Não é o instinto superior, não. É o Mother. Só que, então. É... É muito difícil fazer o Mother, mano. Muito, muito difícil, ó. Vamos ver aqui, ó. Mo... Vamos lá. Deixa eu ver. Skin. Bonica. Deixa eu ver se é assim. Mother. Nossa. Shink King. Vamos ver. Shink King como faz. Meu Deus, mano. Não faz esse Shink. Com energia V3. Energia. Meu Deus, mano. Então, não faço a mínima ideia de como consegue isso, galera. Não faço a mínima ideia. Tá bom. Fazer o quê? Acho que eu vou lá pegar o modo do Felipe. Pô, venenão. Valeu, velho. Sucuna 1 dedo. Bora, vamos lá. 6 dedos. Falta... Ah... Beleza. Depois eu faço isso daqui, então. O Hydro foi morto pelo Felipe. Cara, eu acho que eu vou lá roubar o modo do Felipe. Eu vou lá roubar o modo do Felipe. Beleza. Cadê o Felipe? Cris foi morto pelo... Cara, né? Beleza. Boa. Já era. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Pronto. Peguei mais cap, galera. Nice. Mano, tô jogando muito agora. Guarda. Boa. 3 cap. Invincivel. Vou tá trocando. Vamos tá trocando. Ah, é o mesmo que eu, né? Deixa eu ver. Boa. Esse modo é bom. Nice. Beleza, galera. Esse modo é bom. Caraca, mano. Tá, limpei o veneno. E o Felipe peguei... Mano, tô com bastante cap, velho. Só limpando os outros. Mano, eu sei entregar aquele bagulho de Saitama, velho. Pro Ine, mano. Se eu for PVP com ele, será que daria bom? Não sei se daria bom, mano. Mano, eu acho melhor do que ele fazer outro extinto, né, velho? Na real, ele tá com uma espada muito forte, né, velho? Eu tenho que estar pegando pra fazer espada também. Sou muito burro, mano. Eu não fiz espada. Ah, skill será adicionado em breve. Tá vendo skill então, Inezinho? De qual espada, velho? De qual espada você tá vendo skill, velho? Qual espada, Inezinho? Qual espada, mano? Tá, ela tem que achar vendedor, velho. Ela tem que achar muito vendedor. Beleza. Tá, ela tem que achar vendedor. Mano, eu preciso muito achar vendedor. Mais do que nunca. Só pra mim ver os negócios. Deixa eu ver aqui. De Beli acumulado eu tenho só dois, mano. Tá, mas isso daqui não tem problema. Eu junto. Beli acumulado eu tenho dois. Mano, eu não sei se o meu modo ganha do Inez, velho. Papo reto. Hum, nice espada. Ai. 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 Não. Você vai me... Para. Para. Ele vai me levar na próxima, velho. Mano, eu sei que ele vai matar a Tessana Skill, mano. Para. Meu Deus. Não. Ele quer me matar. Não, velho. Mano, eu tô dando um pouco aqui pra ele. Para. Beleza. Não, ele tá vindo ainda. Mano. Que vo... Ele tá vindo ainda? Não sei. Não. Beleza. Caraca, mano. Que maluco louco. Faça vontade de pegar um pouco de Saitama, mano. Só que eu tô com medo de perder, velho. Quanto tempo? Cinco minutos. Meu Deus, mano. Preciso achar um vendedor. Achei um. Achei um vendedor, velho. Achei um vendedor. Achei um vendedor. Achei um vendedor. Vamos lá. Vendedor. Naumindo, onde eu compro espada, mano? Meu Deus. Onde eu compro espada? Ah, eu não lembro onde eu compro espada, velho. Ah, mano. Mas eu vou farmar, galera. Eu não lembro onde eu compro espada, mano. Onde eu compro espada, velho? Mano, eu não lembro. Vocês vão ter que comentar, galera. Vocês vão ter que comentar, mano. Eu não lembro. Nossa, onde eu compro espada, mano? Ou foi mal, Estaroça? Foi mal, Estaroça. Mas você é o melhor mob, mano. Foi mal, Estaroça. Nossa, mas onde eu compro espada, velho? Beleza. Mano, eu preciso passar de nível de novo, mano. Onde eu compro espada, velho? Mano, bom que eu mato mal com tapa, só. Mano, eu preciso muito comprar espada, velho. Eu preciso demais comprar espada, velho. Nossa, onde eu compro espada, velho? Mano, quase derrotando o Itico. Butterfly Click, galera. Vamos. Vamos ver o drop desse Itico. Nossa. É bom. Nossa, o drop do Itico é muito bom, galera. Nossa, o drop do Itico é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Tá, eu tô com 3 cap. Será que é? Galera, eu só vou esperar pra vencer no 5 mil ali que eu upo. Vamos ver. Mas eu acho que não. Vamos ver. É, 5 mil. Sabia que era 5 mil, mano. Caraca, mano. Beleza, vamos só derrotar esse Itico. Mano, eu acho que agora o próximo é 7 mil, velho. Pra mim, tá passando de nível. Chegando a 7 mil, safe, velho. Boa. Peguei o Itico, galera. Bom, peguei o Lucky Block. Peguei muita mana. Peguei essa espada aqui. Então, agora tá safe, galera. O objetivo vai ser ir atrás de outro Saitama e fazer o modo do Saitama completo, que falta bem pouquinho. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.